Vamos ao vivo agora com Isael Espíndola, 7h27, o Isael está na Lagoa Maior acompanhando o lançamento desse projeto. Mil árvores serão plantadas em três lagos. Isael Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta sexta-feira. Sempre bom, uma satisfação poder estar aqui falando ao vivo com vocês. Pois é, Ana, estou aqui na Lagoa Maior, no espaço onde fica a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, porque é aqui que será dado o pontapé inicial para este projeto tão importante para o nosso meio ambiente. Estamos vivendo diariamente, todos os finais de semana, os fenômenos da natureza, essas chuvas e os termômetros lá em cima, aquele calorão extremo. E nada melhor aí para tentar amenizar esse calorão que as árvores. Por isso que a Prefeitura vai lançar daqui a pouco esse projeto Mil Árvores. Eu vou sair um pouco aqui da tela já para mostrar, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, já está preparando. As mudas, algumas dessas mil mudas já foram plantadas aqui no espaço da Polícia Rodoviária Federal. Como eu disse, aqui será dado o pontapé inicial. Bom, mas para falar mais sobre esse projeto, eu estou com o secretário José Mauro de Grande Júnior, ele que é o chefe da Secretaria do Meio Ambiente. O objetivo desse projeto, bom dia. Bom dia, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que estão ouvindo a ICN. É, o projeto, a gente idealizou esse projeto já no ano passado, 2023, né? Eu venho trabalhando esse projeto junto com as diretoras minhas, a Maísa, a Thaís, né? A gente trabalhando para realizar esse projeto. Projeto grandioso, né? Mil árvores, né? Que Três Lagoas merece, merece muito mais, né? O meio ambiente merece muito mais, né? É igual você falou, esses fenômenos naturais aí que vem arrancando, derrubando as nossas árvores. Então agora a gente tem que repor. Isso é sinal que o meio ambiente está pedindo socorro, né? Então nós vamos dar o pontapé inicial aqui no pátio da PRF, na Lagoa Maior, plantando as mudas. E tem ao entorno da Lagoa, elas vão plantar mais, né? Vamos para a primeira etapa aí com 350, 400 mudas aqui na Lagoa. Dentro delas muitas árvores frutíferas, né? Para os nossos pássaros também. E vamos sair nas CIs, que é onde CIs novos, que falta árvore, falta arborização, nós vamos plantar. Depois vamos para algumas escolas. E depois vamos para os bairros, né? Para os bairros menos arborizados, né? E já pedindo apoio da população, né? Nós vamos entrar, o pessoal vai estar passando nos bairros. As pessoas querem a árvore em frente à sua casa, a gente vai plantar, tudo certinho. A pessoa só vai ter o trabalho de colocar uma água no período de seca, né? Então é o que a gente pede para a população depois nos ajudar, na terceira etapa. Então a gente pretende essas mil árvores, a gente vai plantar até o final do ano. Agora, secretário, que mudas são essas? O senhor falou de árvores frutíferas, apenas árvores frutíferas, e que árvores são essas? Árvores frutíferas são árvores frutíferas nativas, né? E algumas que, a seriguela, que já não é nativa, mas nós vamos plantar também, porque não tem tantas nativas para suprir tudo o que precisa. Então essas aí ajudam os pássaros também, né? São árvores que crescem rápido, rápido, mais rápido, né? Então a gente vai plantar essas árvores aí. E dentre as outras, são árvores nativas do nosso bioma aqui. Ou seja, tem uma preocupação também de manter aí o bioma do cerrado, né? Já que essas árvores também são por questão das raízes, para que elas não possam cair futuramente. Exatamente. É a preocupação com essa, tem o nosso biólogo, eu, o André e o Flávio, né? Então, minuciosamente, eles já fizeram a seleção de mudas, né? De qualidade de árvores, de espécies, né? Para ser plantadas. Então já está separado, algumas vão vir de fora. Não temos todas ainda no viveiro, algumas estão vindo de fora. Mas a gente vai... A preocupação é essa, é o bioma nosso do cerrado. Tá certo, secretário. Obrigado aí pelas informações. Pois é, Ana, daqui a pouco a cerimônia. Nós estamos, inclusive, aguardando a chegada do prefeito Ângelo Guerreiro. Vou abrir novamente aqui a tela, para que vocês possam ver aí alguma dessas mudas, como o próprio secretário já nos informou, né? Este é o primeiro ponto, né? Não são as mil árvores ainda. Começa aqui no espaço da Polícia Rodoviária Federal. Depois vai ganhando o entorno da Lagoa Maior, que é o nosso cartão postal. E, consequentemente, aí vai indo para a Seifes e também para os bairros aqui da nossa querida Três Lagoas. Ana, é de suma importância este projeto. Estamos vivendo essas consequências, né? Como o próprio secretário mesmo disse, é o meio ambiente pedindo por socorro. Então é um projeto aí de suma importância para a gente tentar equilibrar aí essas condições climáticas que nós estamos sofrendo, né? Vale ressaltar que essas chuvas, essas pancadas de chuvas, também tem tudo a ver aí com o plantio de árvores. E, Ana, daqui a pouco eu volto já, aguardando a chegada do prefeito Ângelo Guerreiro, para a gente conversar com ele também dessa preocupação aqui com a nossa Três Lagoas. Ana?